Que é a principal A partir daí, isso foi numa quinta-feira E aí existia uma expectativa de que eu só pudesse ter o meu equipamento instalado Bom dia, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Comigo tudo belezinha Vamos que vamos Segunda-feira É galera, boas notícias Finalmente Uma internet decente na minha casa Vamos comentar sobre isso porque tenho Excelentes dicas Para você que está querendo mudar de provedor de internet Principalmente para você que é aqui de Macaé Então o pessoal que assina o canal aí Que é inscrito no canal Que curte a fanpage lá do Vale 11 Oficial E que é aqui da cidade de Macaé Então a gente tem aí Celular, né filho Uma novidade Não são Em todas as ruas, todos os bairros Que Demolha A net Está operando Mas Em muitos dos bairros aqui da cidade Já temos A net funcionando Então qual vai ser a minha dica para vocês aí Eu descobri Depois de sofrer muito Que aqui em Macaé Existem quatro Representantes Autorizados Da net O mar está uma piscina, hein Então é isso São quatro representantes Todos eles vendem net Ok É a mesma empresa net Com quatro representantes aqui na cidade Eu não sabia disso Para mim era net uma só Aí um dia encontrei um vendedor Na rua Com Guarda solzinho lá da net E tal Fiz o meu Pré-contrato com ele Ha ha Meu amigo Quase dois meses Se passaram E minha internet Não Tinha sido instalada Cada hora E eu não vou falar o nome da empresa Que não me atendeu bem E também não vou falar o nome das outras duas Porque eu não tive contato Mas eu vou falar sim O nome da empresa Que me Deu a solução É Então eu fiquei esses dois meses aí Esperando A instalação acontecer Cada hora era uma desculpa Foram agendados três datas Não encontraram o meu endereço Não existia o serviço disponível E depois eu não me lembro qual foi a outra Qual foi a outra alegação O fato foi Eles agendam Você acha que o técnico vai na sua casa Fazer a instalação dos equipamentos E nada Aí você liga para a empresa Eles ficam lá dizendo que Foi o técnico que não foi Que não sei o que Bom Resumo da situação Acabei de passar por um carro da TMG Que é a empresa boa Já vou falar da TMG Vamos ver se eles passam por aqui Vou mostrar também para vocês aí no vídeo Onde é A sede da TMG Vai lá Direto lá Para fazer O seu contrato Ou então liga para o telefone Que eu vou deixar aí no vídeo Para vocês Fazerem contato com a coordenadora de lá Bom Eu sei que eu enjoei de falar por telefone E fui Até A empresa lá A representante Da NET Quando eu cheguei lá Para minha surpresa A menina me disse Não Você Não fez contrato com a gente Eu Como não Eu fiz contrato com a NET Aí que ela me explicou Que existem Quatro representantes Da NET Representantes autorizados Da NET Aqui na cidade E aí ela Buscou no sistema Descobriu Qual era a empresa Que tinha feito o contrato Para mim Eu sei que Não deu Como Alternativa A Gabriela Pacheco Anota esse nome aí Gabriela Pacheco Ela é a pessoa que Resolveu o meu problema Me deu uma alternativa Que eu Segui As orientações Que ela me deu E Eu consegui fazer Um novo contrato Com a NET Através Da TMG Tatu Macaco Galinha TMG Que é a empresa Uma das empresas Que representa A NET Aqui em Macaé Que é a principal É A partir daí Isso foi Numa quinta-feira E aí Existia uma expectativa Que eu só pudesse Ter o meu equipamento Instalado E a internet Funcionando Com TV Funcionando Que eu coloquei Um ponto de TV Também É Da TV A cabo Foi mais vantajoso Para mim Então a expectativa Era que a internet Fosse instalada Terça-feira Quando eu estava lá Conversando na quinta Na quinta-feira No final da tarde Eles já me ligaram Pessoal da TMG Confirmando Comigo Se poderia ser instalado No sábado No período Da manhã E para a minha Grata surpresa De fato Foi o que aconteceu Sábado pela manhã Os técnicos Da net Estavam na minha casa E eu vou cometer Um pecado Aqui Eu só lembro De um Nome De um dos rapazes Que é o Lucas Então Lucas Se você assistir Esse vídeo Aí cara Parabéns O trabalho Foi sensacional O seu e do seu amigo Que eu não me lembro O nome Infelizmente Mas Eles Vocês sabem Que é com vocês Que eu estou falando Aí Então parabéns Aí pelo Pelo trabalho De vocês Que foi Excelente Então assim Eu estava a ponto De desistir De ter uma internet A cabo Com uma velocidade De 15 megas Por um preço Justo Porque eu tinha Um outro provedor Que era via 3G E que Não me entregava O que Prometia Era uma Dificuldade imensa Para conseguir Ter um bom Sinal De Internet Em casa Então Ficamos Dessa forma Troquei Para a net Estou muito feliz A instalação Foi rápida Logo de primeira Minha internet Já bateu Mais do que Eu estava Contratando E se manteve De vez em quando Ela dá uma caída Na velocidade Às vezes Eu vou lá De uma medida Pelo Copel Teste Mas Nada que seja Significativo Às vezes Cai para 12 Megas De velocidade Mas Gente Isso é No meu entendimento Normal Então Fica aí A minha recomendação Como cliente Satisfeito Com o atendimento Que foi dado Principalmente Pela Gabriela Gabriela Mais uma vez Muito obrigado Você foi Sensacional Aí no seu atendimento Você poderia ter Simplesmente Não dado bola Porque eu estava Com contrato Com uma outra empresa E você foi Extremamente solícita Me atendeu Plenamente E olha o pessoal Da Neste Passando o cabo Então assim Está querendo mudar De internet Colocar uma internet Boa aqui em Macaé Eu Com exceção Do problema Que eu tive Com a primeira empresa Que não instalou Então não posso dizer Que a Nete É uma empresa ruim A empresa Que ela Contratou Para vender Os serviços Dela aqui Que não me atendeu Plenamente Aliás Me atendeu De jeito nenhum E a TMG Através Da Gabriela Que é a coordenadora De lá Foi Extremamente Profissional E E aí vou colocar Também o endereço De lá Aí como eu estava Dizendo Vou passar aqui Então Início Início Da linha verde Hoje tem o hotel Dubai Aqui Nessa primeira Ruazinha direita Aqui onde fica A TMG Está aí NET Agente autorizado Fácil 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 De Encontrar Vai lá Então Dá uma ligada Eu passo aqui Conversa pessoalmente Com a Gabriela Pacheco Acho que Dessa forma Eu ajudo vocês A Terem aí Uma Internet Melhor Do que Está sendo Oferecido Na cidade Atualmente Tá bom Então é isso Valeu Obrigado a todos vocês Aí pela companhia Pelas inscrições No canal Pelas curtidas No Facebook Por acompanhar A gente Aí também No Twitter E No Instagram Todas as Mídias sociais São Barra Do Vale 11 Oficial Então é isso Valeu Obrigado Até o próximo Vídeo Fui Vídeo Fui Vídeo Vídeo Fui Vídeo Vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma